Ora, o que eu vou ler para Maratona de Estações Literárias, edição de outono, eu tenho que sempre dizer Maratona de Estações Literárias a uma velocidade estonteante, porque senão enrolo-me toda e não consigo dizer, enfim. Começa, ou melhor, já começou a 22 de setembro, quando começou a estação de outono, e irá terminar a 21 de dezembro, e é organizado pela Ana, da Phoenix Flight, e pela Andréia, que há outros livros, e tem sempre categorias muito interessantes. Há umas que às vezes são mais difíceis de arranjar livros do que outras, mas vamos ver o que é que eu tenho de ser um ler nesta próxima edição. Com ou sem batota? Normalmente é com batota, mas pronto, enfim. Então, a primeira categoria é um livro recomendado. Eu vou aceitar a sugestão da Night, do canal Words a la Carte, e vou ler a Tigana do Guy, Gabriel Kay. Provavelmente ainda não apareceu aqui no canal. Não, o Tigana ainda não apareceu aqui no canal, mas ele já anda cá nas estantes. Pois vocês veem. Título que começa com a letra O, e eu fiquei a pensar, ah, tira, vá lá, livros que tenham letra O. Aliás, eu andei aqui à procura de livros que começassem por letras, também por causa de outra razão que vocês poderão ver daqui a uns meses. Até que depois fez-se luz. O The Ocean at the End of the Lane, do Neil Gaiman, é perfeito para isto, porque normalmente o The pode não se contar, então é o Ocean at the End of the Lane. Que o Ocean at the End of the Lane, para além de ser um livro perfeito para o Lista Treves, também é um livro que vai aparecer no couro. É que provavelmente eu irei a fazer batota com... Bem, não interessa. Vocês depois descobrem isso quando chegar à altura, de certo, para descobrir isso. Mas, assim, é um livro que eu também quero ler e como começa com O, mais ou menos começa com O, é ideal. Depois, Kappa com elementos de outono. Eu fui ver dos livros que ia ler nos próximos meses e um livro que eu achei que era ótimo para isto é O Últimos Ritos, da Hannah Kent. Salve erro. Kappa tem umas vibes de outono, apesar de se calhar não é ser aquilo que a pessoa ao início penso que grite. Outono! Mas acho que se... Até se pode enquadrar bem. Mas vamos ver. É um livro que eu tenho alguma curiosidade para ler. Uma categoria seguinte é Horror, um livro de horror ao que se passe no Halloween. Foi a única categoria que eu não pus nada. Porque... Eu ainda não sei muito bem o que é que vou ler para o Lê-se de Atreves. Quer dizer, há algumas coisas que eu já sei e que por acaso não são capazes de dar para outras categorias. Mas... Vou deixar em aberto e depois eu preencho. De certeza que vou ler. Posso não cumprir mais nenhuma categoria mas pelo menos esta sou capaz de preencher. Ora... Um livro que se passe no outono eu vou estar a ler o de October Country. Acabei de dar o livro ao chão. Espero que ele não se tenha machucado. Não estragado. Bom, enfim. O October Country do Ray Bradbury. Eu prometo acabar aqui. Como estou a pôr as outras todas. que é um livro que eu estou para ler há imenso tempo. Era para ter lido um mês anterior mas não aconteceu. Portanto, vou ler agora. E passa-se na zona... Na zona... Na altura do Halloween. Portanto, do outono. Um livro que se passe na universidade. Eu vou buscar um livro que já comecei a ler e por isso mesmo é super batota mas vocês já sabem no... Baratona Associações Literárias eu faço sempre a batota. O livro é o The Name of the Wind do Patrick Roth porque eu sei e ainda não cheguei à parte da universidade que é a grande parte do livro provavelmente mas ainda não cheguei lá. Portanto, ainda vou a tempo para esta baratona. depois, uma altura nacional eu vou ler vou ler Maria Judite Carvalho com o primeiro volume das obras completas dela que tem a história de tanta gente tanta gente mariana qualquer coisa mariana enfim eu tenho ali o livro mas eu não fiz pilha para não estar a desarrumar a estante e depois ter que arrumar a estante e por isso mesmo mesmo vou ler vou finalmente ler Maria Judite Carvalho. Para um autor nacional tenho duas hipóteses que são livros que eu quero ler muito brevemente um deles é A Balada de Sophie do Filipe Melo e Ruan Cávia que é a banda desenhada ou o Quando os Loibos eu não quero sempre dizer o nome deste livro Quando os Lobos Uivam do Aclina Ribeiro já é para a terceira vez que cometo o Aclina Ribeiro numa maratona nas tações literárias se não é a terceira é a segunda de qualquer maneira devia ler devia um livro que tem a que a história tem a comida em destaque isto é assim eu como não copio exatamente aquilo que está escrito no nas imagens que elas fazem para sair assim umas coisas que eu acho não sei para que é que quais foram as palavras certas portanto invento eu só estava a pensar na Joan Harris e estava a pensar em vários livros dela tipo o chocolate toda a série do chocolate mas havia outros livros dela que também davam para isso mas eu decidi que não me apetecia reler os livros dela não nesta altura não nesta fase então achei fui à procura e descobri que ou melhor não descobri fui relembrada que existe um livro de Roald Dahl que chama-se Charlie and the Chocolate Factory que toda a gente já ouvi falar não é obviamente muito por causa das adaptações cinematográficas e eu gosto mais da antiga fica já aqui dito e como eu ainda não li o livro mas tenho aqui nas estantes achei perfeito agora a primeira próxima coisa que eu devia fazer era editar-lo nas estantes para não me esquecer dele nos próximos meses mas isso já é outra conversa de seguida ler um livro de um género favorito eu fui também buscar um livro que também está parado há algum tempo mas que eu quero terminar de ler que é o White is for Witching da Ellen Oyeyemi que é um livro de ficção literária mas com componentes de terror e estava a ser um ótimo livro só que é um livro um bocadinho exigente em termos de leitura e por isso mesmo eu na altura não não continué fui lendo outras coisas e agora era uma boa altura para terminar até porque sim esse sim era um livro que eu gostava de ler durante outubro ou terminar de ler durante outubro um livro que componha a palavra outono pode ser entre o título do livro e o nome do autor e então eu escolhi o The Old Curiosity Shop do Charles Dickens porque nem sempre é fácil encontrar livros que vim para escrever palavras mas este dá pelo menos percebo que sim eu posso me ter perdido em alguma palavra como normalmente costumo perderem no meio de números acontece acontece muito boa gente é um livro que eu quero ler é um dos próximos Dickens que eu quero ler quantos anos é que eu vou demorar a ler este livro façam apostas provavelmente não tanto tempo como o outro que eu li do Dickens que eu agora já não me recordo qual é o nome assim de repente Great Expectations eu gostei muito o livro eu não sei porque é que demorei dois três anos de terminar o livro não interessa mas fazem-se apostas quanto tempo é que eu vou demorar este um policial ou thriller surgiu recentemente na couve ou vai surgir já não me recordo um livro que se chama A Deadly Tone agora não me recordo da autora mas também não há problema que é um policial é o segundo livro de uma série policial e eu li o primeiro já há dois ou três anos e gostei tenho o segundo e o terceiro mas ainda não os li porque não tenho decidido ler este género pode ser que ainda vá a tempo de ler este durante senão fica esta categoria por preencher depois um livro com capa tons amarelos ou castanhos eu vou pôr o livro que eu já tinha posto para uma categoria semelhante outra vez de verão era azul ou amarelo eu tinha escolhido um livro com capa amarelo o livro é exatamente o mesmo porque eu quero muito ler este livro o The King in Yellow do Robert W. Chambers este livro existe traduzido em português por uma pequena editora que agora não me recordo do nome mas que costuma estar disponível no site da Divergência e está também a ser traduzido ou foi traduzido e está à espera de ser impresso pela Eprimatur eu fiquei em particular engesmada por ver no catálogo da Eprimatur porque eu gosto das coisas que eles publicam apesar de ainda só ter comprado um ou dois livros e nem são para mim também são outras conversas para outras alturas mas é um livro que tenho muita curiosidade é um livro que influencia muito o terror supostamente é um livro que leva à loucura eu não sei se é é é o princípio e não será este livro que leva à loucura mas as histórias que estão aqui e o rei de amarelo que levam à loucura mas pronto e também são coisas para outras para outras alturas e outras considerações mas eu quero bastante ler este livro como podem ver já tem marcador lá dentro e tudo mas eu ainda só estou na introdução um livro que fala sobre saúde mental foi um livro que eu até já li é o Normal People da Sally Rooney e eu espero ter falado sobre ele no meu wrap-up ou ou noutra coisa qualquer que seja apropriada em princípio eu não vou fazer o vídeo de opinião mas gostei bastante de ler o livro com mais de 400 páginas House of Leaves do Mark Z. Daniel Lipsky o livro tem 700 páginas e pronto pelo menos 400 irei ler durante a maratona eu sei eu sei eu sei eu sei é batota é batota mas eu participo no maratona de estações literárias qualquer uma das estações com batota exceto talvez a primeira mas na primeira edição que foi a de inverno salvo o erro eu não fiz batota nenhuma mas na primavera fiz batota no verão fiz batota e agora no atono batota farei e por último um livro com menos de 200 páginas eu vou ler o bestiário do do Cortazar que é para participar no projeto da Ana Lopes de ler autores sul-americanos eu tenho algumas coisas e entusiasmo bastante alguns autores porque tenho muita curiosidade com a escrita deles e o Cortazar eu já li um livro de contos este ano este foi um livro que foi-me oferecido pela Paula e então eu quero mesmo pegar nele já está ali pronto para ser lido vocês não veem porque está atrás de mim e pronto são estes os maravilhosos livros que eu espero ler nos próximos tempos e vocês também vão participar numa maratona nas citações literárias também vão gostam de fazer TBR preferem ir lendo à medida que vos apetece e depois encaixar aquilo que conseguirem ou gostam de planear ali tudo ao milímetro digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo